Para todas as mina firmeza, para todos os que estão na peste, vai começar mais uma batalha no leste. E aí família, é a última batalha da segunda fase, é Merak contra Ju Alton, Merak começa, e quem quer batalha boa grito o quê? Sangue! Então levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Calma! Mas tá tudo bem, esse é o argumento, é a Ju Alton só no nome, porque baixa sua estatura e seu talento. Mas ae, nem se dispara, o olho tá colorido, vai ficar mais colorido, com o roxo da minha mão na sua cara. Ae! Hoje eu vou fazendo um mini smurf, eu falei de cara, então nem se dispara, não precisa de ter medo de rimar comigo, ficar tranquilinha, eu não vou jogar nada na sua cara. Mas ae, tudo bem? Falou que tava aqui desde o início, eu sou MC, tá na leste desde o início. Fazer você no Double Tree, primeira edição das minas, que engraçado, eu não te vi. Ae, chegou agora, eu tinha casinho, cê chegou agora, mas é gravar o ex, é crioulo, então chega aqui no sapatinho. E aí, família, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. É, porque as MCs já tão eufóricas com eles, viu? Solta o beat, DJ! E aí, família, geral, vai todo mundo! E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar! E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar! Ae, 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 mano, não, não. Mano, cê sabe que eu faço um verso aqui na moral, plantei na rima boa, encaixando na instrumental. Eu vou te explicando, aqui cê é moleque, pensei que cê tá saindo pelo menos no boom grab. Nem isso, porque você não tem capacidade, cê tá cansada de ouvir logo essas verdades. Eu faço a improvisação, cê tá cansada de ouvir isso e eu piada com a alção. Que bosta, sabe de a rima pra mim? Via a alção baixinha, eu escuto todo dia. Parar de ser idiota, aqui no Gachirique, parabéns, ganhar o problema é a rima que a Forfit. Boa, caralho, sabemos o meu trabalho, só tem um verso bom, mandou aqui, eu não abacalho. Entendeu o que eu fiz? O verso já convém de você, eu quero flow, coisa que você não tem. Quero, família, atenção para a votação. Eu não queria forçar. Atenção para a votação. Vocês demonstram as emoções de vocês no voto, não sejam inconvenientes com os MCs. Simples assim. Seja por lá cima, sejam justos. Porque começou muito barulho à minha direita para a Merak. Muito barulho à minha esquerda para a João Altão. 1 a 0 para a João Altão. Mas avisa pra ela que tudo que vai, volta. E quem terminou, tudo que é só. Tudo no seu nome, mata ela, solta o som de dia. Levanta no geral, levanta no geral, levanta no geral, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Geraldo é todo mundo, pra quem não sabe, aqui, principalmente desse lado, aqui, ó. E quem não sabe, aqui, ó. Mas eu vou te matando, porque cê sabe que eu tô fazendo o que é esse a Merak. Faço o verso aqui, eu vou aguentar a mina que solta o mapa para a mina iniciante. Tio, cê sabe, eu vou brincar. Cê vai falar o que é que é bozinha e deixar ela estranhar. Não é, eu falo na moral, quero ver você chegar aqui e assumir que cê tomou o pau. Porque cê sabe que aqui eu só sou sostensei. Até eu, quando comecei, já te ganhei. Agora tô ganhando, agora essa que é a parada. Vou te batendo de novo e tô jogando na sua cara. Falta o peito, DJ, levanta a mão, cheira, levanta a mão, cheira, levanta a mão, cheira. Caralho. E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar. Aí, ó. Eu fui clichê e você também, né, chato se fudeu. Olha no meu olho, o nível do seu adversário é o que define o seu. Aê! Eu não encaixo no beat, no verso é oriundo. Falar que eu não encaixo no beat, nunca te fez seu MC melhor que eu. Só te falou a todo mundo. Aê! Até porque a rima é destruidora. Eu sou poetisa, MC, ainda sou organizadora. Mas tá tudo bem, isso é base. Corro pra caralho no hip hop e prêmio se olhar na minha cara e só falar de base. Aê! Até porque no verso se conduz. Eu quero ver alguém fazer o corre por mim e ajudar na organização do Santa Cruz. Aí você pega e persista. Você ganhou de mim? Eu me garanto mais. Eu te incentivei a rima e colocar seu nome na lista. Aê! Aí você entende qual é a diferença? Agora você para e pensa. Jogar as coisas na cara é realmente o que compensa? Até porque você tem que entender. Se eu jogasse as coisas na cara por você, eu falaria que você tentou ser uma coisa que você nunca conseguiu ser. Ooooooh! Terceiro! 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 E aí, família, muito barulho pra esse segundo round? Ooooooh! Quês abraços e não sejam justos. Por que começou? Muito barulho pra minha esquerda, pra João Altão? Ooooooh! Muito barulho pra minha direita, pra Meraque? Ooooooh! Mão e barulho à minha esquerda, pra João Altão? Ooooooh! Mão e barulho à minha direita, para Meraque? Ooooooh! E aí família, mãos da linha esquerda para de altão, mãos da linha esquerda lá no E lembrando, curtam Batalha da Leste no Instagram, sigam No Youtube, acompanhem os vídeos antigos, tem muita história E também não deixem de ver Mad Lab Produções Terceiro round E aí, família, vocês pediram o terceiro round, certo? Quem começa? Melati, começa! Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral O grau no livro, ele vai estourar Geral, 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 geral Isso é batalha, tem vizinho, duas vizinho, 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 vizinho Uma tá intacta Mas tá tudo bem agora, olha só Do verso que te parte Eu te mato agora e ainda vou ganhar um chocolate Aê, sem desespero Tu vai sair daqui mais sofrida do que a Karen Contando as mãos pra ter esse terceiro Mas tá tudo bem, isso aí não me convém Até porque, sabe por que eu sou MC? Porque além de acreditar, você deu em Gil E diz, eu acredito em cada viva que eu te fiz ou aqui Eu acredito em cada uma, assim como eu acredito em mim Aê, aê, eu não vou te explicar uma coisa Essa aqui é a parada Já percebo que nem me dá mais faça decorada Ô tio, cês sabem se é verdade Cê manda a mesma rima, a mesma rima Nos patrulhando da cidade Cê já percebeu? Agora cê repara Aê, 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 que eu já dou na sua cara Dio, todo mundo tu aqui já escutou Por isso que com a decorada Aqui não gostou O que você me incentivou Aqui no compromisso Então vê pra mim o outro lugar Se agradeço isso Mas eu vou mandar uma tristeza porque eu rindo com amor Então vamos te fazer professor O Alba de Waltão ainda não aprendeu a contar os versos Mas aí, tá tudo bem agora? Acredite Como eu sei decorado, eu nem vi sua batalha com a Afrodite Que agora tu fica em choque, olha pra minha cara Vê se eu sou MC, gente tá ibope Mas aí ibope, animal, sem ideia de canalha Você dá atenção escutar quem tá fazendo a batalha Por que eu não vou morrer de você? Apenas como você vai se confundir, você não tentou proceder Mas tá tudo bem, aí vai sua resposta Eu dou atenção na batalha e não é MC que só fala bosta Até porque eu uso adecorados, quatro dancantos da cidade É sem desespero, além de zanhar se piora a hora Semana que vem eu tô indo lá usar no Rio de Janeiro Quatro versos, cê sabe eu faço isso, espere aqui que é teu verso Dois versos, falei errado, mas eu quero te oficado Meu timado, porque aqui você, seu f*** tá quadrado O meu flow tá quadrado, isso é o que cê tinha O meu flow é quadrado, é sem MC hoje Nos mais de dentro da caixinha Aê, tá tudo bem agora, vê se cobra Você não é minha fã, calma minha amiga Um dia eu te encontrado pra fazer minha sobra Minha, não é dobra, essa aqui é a parada Que suas rimas é clichê, enfim, é tudo decorada Não vê se estimular, cê sabe eu compromisso Parece que é idiota, todo mundo sabe isso As rimas decoradas, isso é o que transmite As rimas decoradas do primeiro round E foi você que veio com decorada de que eu não encaixo no mix Mas aê, você vê como que é previsível Você que manda decorada e ainda quer falar Cala a boca, dá soltura o seu vídeo Essa aqui é a improvisação Eu falei do mix, cê falou do altão Parabéns, criativa pra caralho Cê sabe, sai daqui dessa porra aí Pra arrumar o trabalho E aí família, muito barulho pra esse terceiro round E aí família, mais barulho pra esse terceiro round E aí Dombrosi, mas sejam justos Por quem começou, muito barulho à minha direita Pra Merak Muito barulho à minha esquerda Pra Joaltão Joaltão pra próxima fase Muito barulho pra Merak, família Muito barulho